Nós estamos aqui já com o nosso amigo Jairo de volta Os holofotes da internet Ô Jairo, o que é isso na sua boca? Que danado foi isso? Eu tava comendo uma banda de abacate Oxi, uma hora dessa da manhã, um abacate Foi o seu café? A seco, Jorge O que é que tá acontecendo? Eu comi com uma pipoca Eu tinha pipoca no carro, aí comi Puta merda, situação né Jairo? E a Uber, tá dando dinheiro? A Uber? Dá pra Uber E é bom conhecer as pestes desses passageiros Mas pra gente não, meu amigo Faz quatro dias que eu não vou em casa A mulher parece que já foi-se embora já Eita, meu Jesus Não quer mais você? Eu acredito que não Por que Jairo? Mulher gosta de dinheiro, não é isso? Mulher só gosta de dinheiro, meu amigo Jogando a carteira em cima dela, eu já gosto Tá aqui o pariu E dá pra fazer no quanto por dia? Eu tô levando quarenta Mas roda duzentos e seta quilômetros Isso tudo Porque tem que rodar duzentos e seta quilômetros As corridas é de sete contos Seis contos Quando vem dar doze Pronto, veja O senhor imagina Eu fui pra Camaragibe agora de noite Por vinte e seis reais Aí tira a gasolina Tira o da Uber e ficou quanto? Ficou três reais É bom pros passageiros Pra essas pés Mas pra você não dá não Pra mim não dá não, eu vou sair Meu carro tá atrasado, meu amigo Tudo atrasado? Tá atrasado o carro A luz, a mulher já botou pra fora E o banco? Tá atrás do carro? O banco tá caçando o carro O outro, né? Que eu comprei no nome da minha irmã Mas escondi ele, ele tá escondido Aí eu tô tirando peça dele Pra botar nesse outro E a semana mesmo estourou o radiador desse E o conselho que você tem a dar pra quem tá nesse ramo? Qual o conselho? Que se enfoque Se enfoque Se não tiver outra saída Ou Que saia, né rapaz? Eu acho que vender pipoca Esse menino que vendeu essa pipoca aí Ganha mais do que eu Puta merda Tá bom já Obrigado aí pela entrevista Você é vida pra cá Olha Motorista de Uber Tem a mesma vida do cachorro É? Como assim? Porque vive na rua Como em resto Mija na roda E morre na estrada É o futuro de nós Obrigado, Jesus E por tudo That's it